48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, meu mano, Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área trazendo pra vocês uma teoria de um turn pra vocês e é uma teoria bem pequena, mas eu vou dar uma conversada também com vocês aqui e... A minha teoria galera, é, fui eu mais uns amigos criamos aí e eu conversei aí com o Zulu um pouquinho sobre a teoria e... E... como é que eu posso dizer? E saiu isso aqui galera, então já lembra, já falando aí, deixa o like que... É, deu um trabalho fazer esse vídeo aqui que eu tô meio gripada aí, tudo ferrado, doente, não sei o que, um monte de coisa aí... E... eu tentei fazer isso aqui porque senão ia ficar sem vídeo aí, beleza? Mas vamos lá então pra minha teoria. A minha teoria começa com um vírus que é carregado por aquele navio, que está passando as imagens aí... É carregado por esse navio, é... uma pessoa carrega esse vírus... é... de uma outra cidade que ele veio de... um país, sei lá... E... ele está carregando esse vírus nesse navio, sem o capitão saber porque senão eles iam... tal, banir o cara, matar, sei lá... E... esse vírus se espalha pelo navio, contaminando pessoas que fazem elas morder mais pessoas e contaminando mais pessoas... E... resultando que todo o navio foi contaminado e... esse navio acaba batendo, caso que o capitão também foi contaminado... É... fazendo o barco bater nessa... nessa ilha... fazendo o vírus se espalhar pela toda essa ilha... É... esse vírus é levado pelo ar até o aeroporto... Que... é... contamina todos os que estavam no aeroporto, pra pegar um voo, alguma coisa assim... E contamina essas pessoas que... 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 tentam ser curadas pelos militares que colocam duas cabaninhas ali e tal... Tentam ser curadas pelo... pelo exército... Mas... essa tentativa falha... Porque o vírus se espalhou por toda a região... Do mapa... E... vocês sabem aí que... Não é mais nenhuma... Nenhuma novidade o mapa pra vocês... É... Vendo que o vírus ia chegar a cidades... Mais... grandes lá... Do... da outra região... Eles explodiram a ponte... Na tentativa bruta de... É... Exilar essa cidade... Eles... Explodiram... A ponte... Fazendo que... Ela ficasse... Exilada... E... Não contaminassem... As... Cidades... As... Regiões... Demais... Ali... Em volta... Vendo que a base militar também seria contaminada... Os soldados foram para a única cidade não contaminada... Do... Da região... Mas... Como o vírus já tinha chegado... Na base militar... Eles foram contaminados do mesmo jeito... E... Eles só levaram... O vírus para... É... Para aquele lugar... Que era aquela cidade nova aí... É... Do jogo... E... É... E... E... E é isso galera... Essa aqui é minha teoria... É... Bem pequeno mesmo... Eu tenho mais umas três teorias aí pra vocês... Mas... É... É... É isso aqui mais ou menos aqui... Tem alguns pontos soltos aí dela... Mas... Eu vou estar vendo aí... Pra fazer... Se você tem a sua teoria... Deixe aí nos comentários... Que eu vou... É... Tá lendo aí... Se for... Se for assim razoável aí... Pra... Os pontos... Pegar certinho aí... Os pontos... Eu vou estar gravando com ela... E... Vou estar deixando aí... Seu canal se estiver na descrição... Tudo assim certo... Beleza? É... É... Se você gostou desse tipo de vídeo galera... Não esquece de dar um like aí... Que eu vou estar sabendo se você gostou... Ou não desse vídeo... E... Inscreva-se no canal... Que vai estar ajudando aí... E pra... Ficar por dentro de todas as notícias do canal... Notícias... Vídeos... E tudo que estiver no canal... Beleza? É... Também tem a nossa fanpage... A... Página aí do Spartan Game lá no Facebook... Que está aí na descrição... É... Então... Ajude a divulgar esse vídeo... Compartilhando... E... Você já me ajuda muito fazendo isso... Só de compartilhar e curtir esse vídeo... Beleza? Mas é isso aí galera... Muito obrigado por assistir... Eu espero que vocês tenham gostado realmente mesmo... Desse tipo de vídeo... Mas... Eu vou ficando por aqui... Até o próximo vídeo... Tchau!